Vem pra cá, vem a mais pra cá, sai da câmera Não, 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 não Ô amor, mas se eu não enxergo Tem vãozinho aqui pra enxergar, pera Bola pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo Eu sou Deixa eu ver minha risadinha de bruxo Ah, é por isso que a gente tá assim Hoje é Halloween, né Eu achei que você mandou eu colocar a máscara só porque ela era legal Não, eu te juro Te juro que eu achei que era só porque ela era legal Mas é porque eu tô rindo aí Ah, entendi Ai, Caldi, você é burro E sabe o que é mais legal, né É que meu nariz é entupido, você sabe disso, né No respiro Aí eu respiro pela boca Aí eu solto o bafão assim, ó Esquenta a merda toda aqui dentro, cara Mas põe o óculos Põe o óculos Dá um inferno isso aqui Deixa eu ver se eu enxergo melhor Bom, agora sim Quem está rindo, menina Ai, tô passando mal Me deixa Que for Eu consigo, quando eu olho pra lá, câmbio Corta Um vou cortar Vem logo A situação que eu fiquei Poder um gão ao vídeo Poder Então, pessoal Tá calor pra cucu Peraí que eu tô com o meu chapéu de Lux Lulú 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 Veigar Aqui Lux Lulú Veigar Beleza Moura, o que elas vão fazer no vídeo hoje? Olha É Meu caro amigo Por que eu tenho uma bolsinha? Meu caro amigo A gente já tem Um Dois Três Quatro Cinco Cinco sementes de dinamante Muito interessante, Moura Agora me responda uma coisa, Moura Me respondo Não, com amor Ah, foi aqui que a gente pegou a Luke Piquex Achei que era lá no banho que eu tinha sério Me responde uma coisa, Moura Oi Pra que raios eu quero diamantes? A gente tinha que plantar a semente de dinamante Ok, Moura Mas olha Aí eu fui lá e plantei a semente de dinamante Agora eu tô cultivando o dinamante Moura, olha aqui E você não pode falar assim, Mico Ah, já fez Eu vou te transformar num sapo verde esbugalhado Cheio de berruga Ah, eu já sou feio bastante Vai, não me ferra, mãe Um sapo feio, verde esbugalhado Cheio de berruga Eu acho que eu sou gordo Não consigo passar aqui Não, não consigo Ô, Moura Ô Eu tô suando pela barba Tira a máscara, Moura Tira a máscara Aí vai ser Halloween de verdade Não, é o que eu queria falar É que Deixa eu ver Eu tava pensando em alguma coisa muito legal Ah, já sei que coisa muito legal que eu tava pensando Eu vou colocar isso aqui O quê? Ah, isso aqui Caspita Porque tem um monte de tranqueira aqui Cadê o lixo? Vou tacar tudo no lixo Tô bravo O que você vai jogar no lixo? Tudo no lixo Eu preciso dessas tranqueiras aqui Um jogue no lixo Um jogue no lixo Preciso disso Tá coçando Pô, é difícil coçar assim Tonto Mamori Vamos ao que interessa Eficiência, Toxuave, Inquebrado e Fortuna Pra que raio serve Fortuna nisso aqui? Oxi Não é Não sei Topa você, você que gosta disso Ah, obrigada Mamori, então O que eu queria fazer é uma coisa Eu quero dois dinamante Um graveto Por que eu quero dinamante? Ah, eu gosto que é dinamante Mas eu só preciso de dois Ah, que tá coçando Ah, eu gosto que é dinamante Dois E um graveto Sabe o que eu vou fazer, amor? Você não vai acreditar Ah, mas espera, olha aqui Eu tenho que te mostrar uma coisa Olha aqui, vem aqui em mim Vai tacar minha rinite essa bola Não, vem aqui em mim Ah Tá vendo eu, ó? Tô vendo Tá vendo alguma coisa diferente? Ó, se eu correr assim, ó Puxou, 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 puxou Tá vendo alguma coisa diferente? Você emagreceu? Não É, isso que mulher quer ouvir Quando pergunta essas coisas Meu olho tá bugado Espera, não tá fuçando, mano Tira, você vai tacar rinite Eu fiz uma pra você também Uma capa, ó Puxou Pra quê? Puxou Nossa, eu não entendi ainda Mas ainda tem problema Olha aqui, ó Abri essa caffite table aqui, ó Tá vendo a capa? Aham Peguei, ponto Peguei Agora me siga Tchuc, 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 tchuc Abre essa aqui, ó Aham Aí você coloca a capa aqui, ó Ah Azul Agora veste Só que canela com o lado direito Eu falo pra que canela com o lado direito Deixa eu ver, vira Olha, que bonita Agora corra Não, pera É sério O quê? A capa é mó legal Aí eu ando Vira um solzinho Parece um Parece aquelas toalhas Que você põe no chão Na areia Pra não entrar na areia na bunda Mas Coloca no lado daquilo Que as mulheres põem no chão Pra deitar Pra queimar a bunda Ah, sei lá Tem uma Tanga É tanga Acho que é tanga Mas amor Eu não sei Eu vou tentar colocar uma outra por cima da minha Porque eu vesti ela Eu não sei tirar Tipa Eu não consegui pintar ela Olha o que eu tenho Uma vara de pesca? É Uma cana de pesca? De dinamante E olha o que eu consigo pescar Tá nervoso Vai pescar Vai pescar Tá nervoso Pera, eu preciso de um ver se aqui é a rua Ô, mamori Onde nós temos Por que que seu microfone tá mutado? Mãe, faça esse É travessuras do dia Ah, tá Mamori Oi Doces ou travessura? Doce Doce Ai Ai, isso dói Você perdeu o doce Eu te dei um bombom Ai Eu tô protegido Não Não, peraí Deixa eu te fazer um negócio Isso Aqui, ó Isso Vai quebrar a merda toda Céia e cai Vem pra cá Vem pra cá Sai da câmera Não, deixa eu só rolar Amor, mas se eu não enxergo Tem um vãozinho aqui Pra enxergar Pera Posso pescar agora? Pode Ó, eu tô enxergando Não tá, amor Tô sim Ai, quase encuriu Eu tô no bioma de gelo Mãe Onde tem um lago pra pescar, amor? Sei não Sei não Sei não, bichinho Ih, bichinho, não sei Ô, amor Oi Cadê o lago? Quem? O lago fica pra cá Pra lado de cá Perto dos Perto dos nossos queridos E amigos vizinhos Já posso tirar isso? Pode Obrigado De nada Me devolva uns bombom Não É meu bombom Você já comeu seu bombom Ah, você é goida mesmo Meus bombom Ah, isso aqui tá fretando Pode tirar, Mamuri Pode tirar Então tá bom Então ó, vou tirar Bem-vindos Halloween Bem-vindos Halloween Porque os nossos inscritos São o Halloween, né? Não, peidão Ah, eu joguei fora Meio Ai, agora eu nem sei mais Onde que tá? O que que tá no sapato do neném? O que que tem no sapato do neném? Eu ainda vou te responder O que que tem no sapato do neném? O que é esse aqui que eu consigo pescar aqui? Vamos ver Tá com o santo agora Vixi Se chama catapora, isso Eu tive uma vez Não é Você já teve que catapora, Mamuri? Amor, tá tudo que eu tenha congelado Essa merda, Amuri Aqui, achei Ah, direito? Achei, achei Caramba, meu Tá, eu confundi, né? Sou o Luiz não, hein, menino É o Luiz É o Luiz Vamos ver Ah, gomelo Eita Eu peguei álgua O que? Você pegou? Álgua? Vem, 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 vem Ah, deve ser Deve ser do Aquaculture Dá pra pegar, sabe o que? Tartaruga Hã? Dá pra pegar tartaruga Eu tô pegando uns peixes diferentes aqui, algas Eita Ah, mamuri, 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 pera, pera, pera Eu peguei peixes, certo? Ah Peixes, ok Peguei peixes O que que dá pra fazer com esses peixes? Dá pra... Oh, vira Oh, dá pra fazer sushi Xuxi Xuxi, mamuri, mamuri, xuxi E dá pra gente levar pros nossos amigos Pra eles aprenderem como faz Não sei pra que que serve essa aula Dá pra levar pros amigos Pra eles aprenderem como faz Isso Só que agora, né Eu achei um baú também Baú? É O quê? Vamos ver O quê? Um baú da felicidade? Um look box Me deu papel Ah Pega, faz uma vara de pescar São dois diamantes Duas linhas E um graveto Ah, eu tenho cara de quem quer pescar Vamos ver se eu consigo fazer agora Eu tô fazendo o negócio mais importante Ó, pode mexer o saco Nada mais importante que a pesca Tudo é mais importante do que a pesca Ó, um peixinho vermelho Ah, onde que a gente tem florzinha vermelha? Aham Ah, peide o peixe Se eu cala a boca Eu não cala a boca? O que que tem a ver? Se eu cala a boca O que que tem a ver? Ué, peguei uma madeira Ué Ué Isso aqui tá mais legal que coisa da look block Tá, né Tá mais divertido, né Ah, eu fiz outra capa aqui Mas eu não consigo vestir Ah Ah, Lucas Se alguém souber como faz esse negócio aí, gente Pelo amor de Deus, vai Ah Me chateou Pera Por que que eu peguei uma maçã? É porque as pessoas jogam maçã no mar Peixe Ah, peixe é lógico que eu ia pegar peixe, né Mas eu quero algo mais raro Alga Alguma coisa que eu não sei o que foi aquilo Mas a vara é boa, mano Peixe Alga Caraca, esse rio tá polido, hein Peixe Eu tô ganhando XP pra caraca aqui What? Peguei leite Ué Não, que isso aqui Mas seja em The Balder Que que é isso aqui, cara Que que isso faz? Pelo amor de Deus Esse Olha também desse cabo Ele é que ficou Aqui Que que isso faz? Eu não sei Tá, more Olha O negócio dele vai virar quatro madeiras More, pra que que serve isso? Não, eu vou te perguntar só uma vez Por que tem Pérola do fim Pérola do fim É porque acabou, more No baú de minério Pera Eu acho que isso aqui é uma mensagem Deixa eu abrir isso aqui Outro papel Que bosta Ai, eu vou fazer uma coisa bem legal aqui nesse episódio Pera Sabe o que eu tava vendo aqui, meu amor E que dá pra fazer? Amor Que que isso significa Enlarge Your Fishing hold for only É 19,95 gold Guarantide É Guarantide É tipo um refrigerante Que vendia Se alguém souber Deixa aí nos comentários Que vendia antigamente Eu tenho certeza que não vai mais dar tempo De eu fazer o que eu queria fazer Mas já é legal Vendia antigamente Sabia Esse refrigerante E aí As tribos indígenas Eles foram exterminados Aham Pensa, pensa, pensa Pensa What? Pegou a lata de atum, more Ai, que delícia Vou fazer um pão patê Pera, peguei um Você quer fazer um pão patê? Ah, tem outra coisa Vem pra casa agora Agora, corre Olha, isso vira o ferro, meu Legal Tá, pera que eu peguei um negócio aqui Cadê? Papel Acabou Meu papel Ah, não É preciso de um papel Crachou, mãe Então, mãe O que você tava falando Antes de crachar essa merda? Eu tava te falando Que eu preciso muito Te mostrar uma coisa Ah, só você vir aqui Me mostrar Porque eu tô pescando Tô pescando vários ferros Oh Oi Oh Outra mensagem Outra mensagem Cadê a mensagem? Não, fez um negócio Ah, eu tô full Formiguinha Formiguinha Não, que formiguinha Ih, caraca Amor, a gente não tem cacto Oi Não Qual que eu faço aqui, treco? Oh, caspítula Oh, caspítula O que esses peixes viram? Poxa, esse peixe vira pepita de ouro Esse peixe Esse peixe vira comida, meu Ué, tudo igual os peixes Por que eles não se juntam? Peixe ruim Não sei, mãe Oh, caspítula Isso aqui vira pepita Foi um dia muito bom da pescaria Um dia muito útil Você tem flor vermelha aí? Oh, pra onde que foi as coisas? Escorregou Mamori Eu tô falando um negócio sério Você me peça atenção Só que eu não tô falando Ah Tem corante vermelha aí? Ou flor vermelha Ou qualquer coisa vermelha Ou cacto Coisa vermelha? Eu tenho maçã Não, amor Maçã, não Não, mamori Tinha que ser outro Que eu tô falando Ah, você quer uma flor vermelha Tem uma amarela Tem que ser vermelha Vermelha Pode deixar que eu acho pra você, minha filha Se você quer que eu te traga flores Eu tô procurando aqui Mas pera Deixa eu virar um Achei Quantas você quer? Hum, sei lá Acho que umas Quantas tem aí? Muitas Acho que umas 10 Ai, tá pagando tudo Tô fazendo um negócio muito legal aqui, ó Você nem sabe Você nem sabe Ué Ah, estou ali Na verdade tinha 8 Mas Serve, pode ser A gente vai dar pra plantar, né? Devia Mas, Mori O pessoal vai ver o que você vai fazer aqui com essa plantação Não, não, não Tem que ser agora Tem que ser agora Dá Rapidinho Rapidinho Vai me dar E no outro episódio eu mostro outra coisa Que tem 2 2 surpresas Tá Só uma pessoa cheia de surpresa E eu De peixe Você quiser um? Peixeiro Ah, peixeiro Deixa eu ver se isso não dá Ok, ó Isso aqui a gente põe aqui, ó Você não pode abrir aqui A fita e tem Bom aqui, tá? Porque eu tô fazendo um segredo Oh, meia Ainda falta um Deixa eu ver o nome desse mole aqui Aquature, né? Vamos ver o que a gente consegue com ele Aquaculture Não, Aquature Tá, a gente consegue Lula Ah, Lula Aqui não serve pra fazer nada Isso aqui eu não sei pra que serve essa água Essa água também não fala como que constrói essa merda Isso aqui é perna de sapo É perna de rã Ó, um lanche bacana, beleza Esse aqui tem uns baús maiores Sapo, perereque, rã Ih, caraca Ó, esse aqui é bug, tá? Não, eu tô de cheat É só bug, ó E tem pe... É, amor Tem até baleia Eu quero pescar uma baleia E tubarão, isso Mari Peixe moito Oi Olha aqui pra mim Tô indo Tá vendo que eu tenho na minha mão? Um presente de Natal Não é de Natal É o presente do seu dia Parabéns Ali, ele foi pra lá longe, ó Ah As coisas estão escorregando O que eu faço com isso? Não sei Mas achei tão bonito Ah, eu sei o que dá pra fazer com isso O quê? Porque eu vou dar uma coisa que toda mulher adora Chocolate Tá Abre o meu presente Como abre? Aí, ó Abre Vai mais pra frente Dinamante São ouros, né? Não é dinamante Qual você fez isso? Brincadeira Eita, tem um bicho ali trepando ali Toma, Mari O meu presente Você aprendeu Que legal Bom, pessoal O vídeo já acabou por aqui Não se esqueça de avaliá-lo E a gente se vê no vídeo que vem Eu vou fazer mais um presente Com mais um De onde vem? Crashers Vocês estão ouvindo Tudo pela webcam Beijos Tchau